Vamos conversar sobre bloqueio democrático, bloqueio que atinge todo mundo, bloqueio de quê, Brasil? De bens. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha pelo seguinte, a gente tem ouvido nesses casos monumentais que o fulano teve os bens bloqueados, não sei quem teve os bens bloqueados. E eu fico aqui pensando, como é que essa gente, com os bens bloqueados, consegue fazer coisas que a maioria da população não consegue fazer com os bens desbloqueados. Consegue fazer viagens caríssimas, consegue pagar advogados caríssimos. Aí eu fiquei pensando, falei, ah não, vamos conversar com quem entende do assunto. Liguei para um dos tributaristas mais entendidos desse assunto, que é um cara estudado em direito tributário, que atende grandes clientes, que entende desses mecanismos para explicar para a gente aqui na TV Antagonista, como é que funciona isso do bloqueio. Dr. Marcelo Knopfermacher. E ele vai explicar para a gente agora. Marcelo, bom dia. Quero saber o seguinte, essa turma super rica com os bens bloqueados, se bloqueou os bens, como é que o fulano consegue pagar advogado, consegue viajar, consegue continuar com essa vida de alto padrão que ele tem, se os bens estão bloqueados? Oi, Madeleine, bom dia para você, para todos os que assistem a TV Antagonista. Então, em relação à sua primeira pergunta, quando é determinado bloqueio de bens, se todo o dinheiro da pessoa fica preso, como é que as pessoas fazem para pagar essas despesas de viagem, de advogado e etc. Na verdade, tudo depende de como vem essa ordem de bloqueio, mas normalmente existem exceções para que a pessoa possa fazer frente a esses gastos de natureza pessoal. Inclusive, isso está previsto expressamente na Lei 13.170 de 2015, artigo 1º, parágrafo 3º, que diz que para fazer frente a gastos pessoais, a pessoa que for objeto de decretação de medida de indisponibilidade de bens, ela pode pagar os seus gastos, enfim, fazer frente a isso. Essa lei que eu mencionei aqui especificamente, ela é uma lei que trata sobre os crimes de terrorismo, mas isso, de uma forma geral, tem sido a regra. O Marcelo, mas na prática, isso aí funciona como? O juiz lá decide dar uma sentença. Ah, vou bloquear os bens do fulano. Aí, o que acontece? O cartão de crédito do cara não vai passar? Bloqueia o cartão de crédito, bloqueia a conta no banco, é eletrônico, tem que avisar o banco. Como é o funcionamento disso, a parte operacional? Então, na prática, em relação aos mecanismos que a justiça faz, se já é eletrônico, como é que funciona esse bloqueio? Normalmente, eletrônico, no Brasil, existe o Bassenjudi, né? Então, credor ou, agora não falando apenas de casos de natureza criminal, casos cíveis, tributários, existe o sistema do Bassenjudi, o credor ou quem está postulando essa medida constritiva, restritiva de bens, pede, normalmente não se dá publicidade, a outra parte não sabe desse pedido antes, até para não frustrar a medida, e o juiz determina o bloqueio via Bassenjudi pelo CPF ou CNPJ da pessoa. Em relação ao cartão de crédito, o cartão de crédito é pago depois, então, normalmente não trava o cartão, mas trava a conta, né? Depois tem que pagar o cartão em dinheiro, alguma forma assim. Agora, esse negócio de bloqueio de bens, a gente está vendo muito agora nesses super casos criminais, super famosos, que estão aparecendo principalmente na Lava Jato. Mas um conhecido meu me disse que ele teve um problema num banco, e aí foi passar o cartão de débito dele e não passou. O cidadão comum com problema do dia a dia pode também ter bens bloqueados do mesmo jeito que esses famosões que aparecem no jornal, Marcelo? Então, sobre a questão de em que casos a pessoa pode ter os bens bloqueados, se mesmo o cidadão comum que não está envolvido num crime pode ter os bens bloqueados, como é que funciona isso? Na verdade, é o seguinte, em se tratando de casos de natureza criminal, você tem a situação da cooperação internacional, em que essas ordens, que a autoridade central que controla isso é o Ministério da Justiça. algumas situações excepcionais é a Procuradora-Geral da República. Isso em casos criminais, aí você tem um bloqueio que é controlado por essas autoridades. Mas para casos de natureza cível, ou mesmo tributária, ou trabalhista, a pessoa pode ter os bens bloqueados por determinação do juiz, da forma como a gente já falou anteriormente, quer dizer, o credor pede, o juiz determina, e aí a pessoa tem, pode ter os bens bloqueados, constrições em imóveis, mesmo contas bancárias bloqueadas, e pode ser o cidadão comum, isso acontece com qualquer pessoa, não precisa estar envolvido em crime. Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos, esse é o doutor Marcelo Knopfelmacher. Obrigado. Obrigado.